A população mais jovem do país reside nos municípios de Valongo, Paredes, Passos de Ferreira, Lousada e Felgueiras. Um território com elevada densidade populacional e com um vulgar dinamismo económico. Nele se encontram os maiores centros produtores de mobiliário, calçado e vestuário. Os seus estudantes e trabalhadores, jovens e menos jovens, todos os dias, a todas as horas, deslocam-se no território através de transporte próprio ou através da ineficiente e ineficaz rede de autocarros. A mobilidade sustentável é um desafio do território e das suas gentes. É a linha do futuro. Além de uma tendência ambiental e económica, a ferrovia nesta região é uma oportunidade para aumentar e melhorar a mobilidade e segurança para a população da região, apoiar as empresas do território, em especial dos setores tradicionais, facilitando-lhes o escoamento dos seus produtos e o acesso à mão-de-obra mais qualificada, melhorar o desempenho da economia regional, facilitando a mobilidade da população e baixando os custos no transporte, reduzindo os tempos de viagem. Aumentar a sustentabilidade do sistema de transportes, contribuindo para as metas da União, transferindo o transporte rodoviário para a ferrovia. Corrigir assimetrias, proporcionando a convergência com as regiões mais desenvolvidas do país. Neste território de 5 municípios, vivem cerca de meio milhão de pessoas. Existem cerca de 32 mil empresas, que faturam 7 mil milhões de euros de volume de negócios e dos quais 2 mil milhões de euros correspondem a exportações. A mobilidade sustentável é um desafio para as pessoas e para as empresas.